E aí, amores? Vamos dançar uma lambada quente? Ghibli Simons, um dos nomes mais promissores da lambada brasileira. Ele que está à frente do Figueroas e veio lá de Alagoas aqui para o Ponto Cult. Que honra te receber aqui. Boa honra toda minha, Luana. Muito obrigado. Quero agradecer a todos os telespectadores do Ponto Cult. É uma maravilha estar aqui com vocês. Uma honra. E você sempre ouviu lambada? Sempre ouvi lambada. Desde criança, nos bares. Sou de 1993, então digamos que no fim dos anos 90 para o início dos anos 2000, ainda tocava bastante. Hoje em dia ainda toca. Então, desde criança, tive essa ligação com a lambada. Poxa, que legal. É engraçado você falar isso, porque a lambada, né? A gente associa muito a essa questão do brega, né? Da música brega. Só que hoje a música brega, eu acho que não está mais tão negativa, de certa forma. Ah, que, né? De pejorativa. Ah, música brega, música ruim. Não! Porque eu acho que uma cultura, certa cultura alternativa, assumiu isso e brinca com vários elementos. Exatamente. Exatamente. É modernidade. A gente fala, ah, a lambada morreu não. A lambada não morreu muito pelo contrário. A lambada está mais forte que nunca. A lambada, o carimbol, esses ritmos. Que deslanchou, tá deslanchando. Tá deslanchando. E o Figueiroso é prova disso, né? Graças a Deus, pra gente, é uma honra. Melô do Jonas, melô do Jonas. É o melô que te deixa dançando por várias horas. Não, e as músicas, gente, vocês não estão entendendo o sucesso que fazem. Porque quando eu ouvi o melô do Jonas, a música não me sai da cabeça. E você fica com vontade de dançar o tempo inteiro, né? Você que compõe tudo. Eu e o Mundo. Eu e o Zamper, que é meu guru aí, meu parceiro de banda, meu amigo. E o maestro do Figueiroso. Mas como foi no início, na época que vocês se juntaram pra montar o Figueiroso? Foi bem interessante. Mandei um mensagem pra ele de madrugada, assim, cheio de vergonha. Dinho, você ainda tá produzindo e tal. Fomos lá no estúdio, gravamos duas músicas, duas demos, soltamos na internet e daí que tudo começou. Daí que o Bozinho daqui, de Vila Velha, do Espírito Santo, ele que deu o convite da gente gravar um disco pela Laja Records. Não, e essa relação aqui com Vila Velha, com o Espírito Santo, continua. Porque a gente tá aqui hoje no estúdio, aqui em Vila Velha, e vocês já estão gravando mais coisas, né? Exatamente, a gente tá gravando uma música aqui. E essa música terão algumas participações super especiais aí. É mesmo? Conta pra gente. É, não, a gente ainda tá aí de segredo, de segredo de estado, assim, ainda. Poxa. Poxa, 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 poxa. E ó, pra terminar a gravação aqui, é claro, que eu vou te fazer agora, é um pedido muito importante. Hum, claro. Você me ensina a dançar lambada? Claro, sim. Vamos dançar agora? Agora. Deixa a energia chegar. Deixa a energia chegar e você vai se entendo e dançando. Obrigado, meu Deus. Muito obrigado. Adorei muito. Foi sensacional. Nossa. Lambada quente. Quentíssima. Caliente. 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 Uh.